Sejam bem-vindos ao novo show do Bruxo Água, caralho, água, você não tem sede não, caralho Hoje, saldo! Até que horas vai o baião, bebê? Tata do Beira Rio de Tucuruí Riazinho da loja virtual, Sandro Aninha O casal de Mocajuva Aqui comigo, valeu O Bambão Bebeto Essa dupla é foda, mãe Oh, my God Se registrar a presença do meu amigo Valder Cunha E a primeira-dama do engenheiro Valder Cunha O Alisson Meirelles também Só gente boa Por você, sofro tanto por você Que eu quero Não existe regras pra te amar Obrigado meu amigo Bruno Do Meio Meio Serrão E a Valéria também Valeria Tá sempre com a gente Valeu pela moral, Valéria Um abraço do Tom Mix Esse é o Tom Mix O que eu quero é ter você aqui Já tá naquela base, Valéria Já tá naquela base Não é mais pra beber Não é mais pra beber Consequente Sem restrições pra te amar Em viver o amor condicional Manda AR15 Disparado sucesso AR15 Segura do Mixer E a galera da barraca Rock Doido Lá de Moacajuba Quem tá comandando tudo É o Assis Júnior Alô Assis Cadê o Fabrício Braga Cadê o meu vereador Segunda-feira, hein Resenha, já é Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim O meu empresário Arthur Está aqui comigo Alô Arthur Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Juntos está seu nome em mim É Guiuri, é tu, meu bem Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Alô JP, é você, JP! Adriano Berassun, Itania E a Larissa O amor tá de volta! Juntos está seu nome em mim Joga lá pra cima Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Joga 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 Explodiu! Bruxo E o Unicima do Acará Tá aí com a gente O Augusto Riqueza Valeu também Bruxo Se você se for menina Eu preciso de morfim Tira a dor da tua ausência Muito obrigado Adriano Berassun Zania Todas aqui com a gente Minha amiga Hanna também Alô Hanna O meu amigo era Elso Cobra d'água Proprietário Da H&R Se adesiva em geral Aqui o filho chora E a mãe não vê, né Vito? Vito cobra d'água Tava com saudade do show, bebê Tá lento a parada aqui O eterno Clay, pô! Pra falar a verdade Que Deus o tenha O Clay Fox Inclusive no último show que eu estive Estava com a gente Em toda a turnê E que Deus o tenha Esteve com a gente Lá na Vila do Carmo Estive também aqui Em Baião Lá no Carapajó também Estava em turnê com a gente Que Deus o tenha sempre, viu? Clay Fox Sempre nos nossos corações, meu mano! Vitória Martins Agatha Manezes Tá aí também Me abraça E diz Que está comigo Não vou acordar O Ed Júnior Alu Patuxa! Toma aí! Tô ficando louca Só quem tá chapado Joga a mãozinha pra cima Só quem tá porra aí no meio Levanta a mão Um, dois, três Fire! Jackson Tatá E o Zinho de Moca também O Tizinho, o Anilha, todo mundo Cabelereiro e empresário Helena Rambos A Lua Helena A nova batida do Brasil O Brússia O Brússia Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você Boque desviado De Moca Luzioz Johnny Marquinhos Jarlison Alessandra Glenda Letícia E aí meu amigo Carlinho Por favor, me liga amor, só quero que você me diga Se me ama, se me quer, se me quer como mulher Volta pra mim, tô com saudades de ti Eu te amo O amigo Buda, Fabrício Buda, da FP Boutique Alô Fabrício! Não me aviveu Daniel Fox, Belmix Só quero ter você aqui amor Sentindo o seu dor, seu beijo Seu corpo engançando no meu corpo Não dá para de ver, senti Você me perdeu e agora chora Alô meu amigo Bruno Serrão! Eu consigo Bem a meio Serrão, bora Bruno! Já te esqueci, não quero mais você Vou contar Segura a baléria, Bruno! Estou cansada de sofrer Manda, fruto da terra Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Se quer aqui comigo Por mais Por jamais Tenho medo de sofrer Coração dispara Só música é para vencer com o sentimento Pender o ar Sentimento Vai fundo Tome E assim Paixão, paixão Minha paixão Não tem fim A cada dia Quero mais Minha tentação O amigo Turita de São Miguel Que nem um tsunami Big bug pro mundo, bebê Coração Incendiando O homem tá estourado Tomix É Parunçando a minha vida Já não sei o que fazer Enquanto mais eu fujo Sentiu a emoção? Esse é o Tomix Porra! Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Tô entendo porque você me deixou Se eu te entreguei, meu amor Estou Aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei sem querer Me diga se eu ainda quero Reviver Nosso amor O Arthur tá com a nota Só nota de duzentos, viu? A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas turma Poderão afogar Nosso amor Eu e você Eu e você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Não vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Você nasceu E aí Bebeto E aí Bambá Eu nasci pra você Louco por ti Você tá louco, bebê Sou louco por ti Louco por ti Deixa um abraço aqui pra Ana Elso Cobra d'água Proprietário da Gaia Artes Adesivos em geral Valeu pela moral de todo mundo Manda AR15 Disparada no sucesso AR15 Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção De mago e foi sem querer Se eu tivesse uma latina eu tomava ela agora todinho É porque Se é uma questão de amor O Leandro de Capalema e a primeira Deu uma Gilçara Falou Gilçara, um abraço do Tom O Francho Aprender a mentir no coração Esconder essa paixão Manda Quando me para a clara de ti Encontrou um outro alguém Me proteja em dano e minto que não Os meus amigos da FP Boutique Sou o que vai Galera que verte Toda a galera no papelzinho também Todo mundo Alô Muda Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Se guerra de amor Sai feridos Disse eu Se guerra de amor Me liga e diz Quem já me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Quer não voltar atrás É do jeito que o meu parceiro E o lhe dá valor Me liga e diz Quem já me ama Não aguento mais Para, Vader Cunha Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Quer não voltar atrás Ao meu amor Como no filme Descensorei Pelo card que deu pra mim Como no jogo Tudo acabou Mas que eu que perdi Como no filme Descensorei Vitor Cobra d'Agua O divulgador do Bruxo E o banhão Tamo junto É nóis garoto O Alisson Meirelles Só a primeira dama Elidiane também Todo mundo tomando todas O Bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Começa a condição O poderoso vai tocar Tudo o que exige Qualidade de som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou gostar Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor Eu vou morrer Do Gigi Brás Só quero dançar E eu deixo calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje sou o ouro negro Onde sou o ouro negro E a galera da panificadora do Ney É onde o Tom Mix Deu aquela lanchada hoje Valeu pela moral, Alô Ney E aí, Daniel E aí, Daniel Sou batida, sou batida Sou batida Bruxo Vem de semana A barra vai começar E aí, meu empresário Maranhão E aí, meu empresário Maranhão Toda a galera tá na área aqui do lado Compreende, vem pra cá Venha curtir Se você entra Você não quer mais sair Eu, o Arlisson, o Yuri Silva Tiruca, do Acara A galera do Acara tem peso Meio que só não O ultradazão O chacazinho, o Alando, o Fabiano Fabuloso Alando, o fabuloso Tá aqui E aí, meu empresário E aí, meu empresário Acelerador Pega, pega Pega, pega, vai Pega, pega, vai Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Sábado de carnaval, Bruno e trio E banda AR-15 aqui na SB Prime Explodiu É melhor tu ficar ligada, tô checando o neck É melhor tu ficar ligada, vai até acessar você Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você E aí Barraca Rock Doido e Bocaju, Boa Escarma X Alô, assim, Júnior, todo mundo JP Tô fechado contigo amanhã, tô passando contigo lá, JP Vem te embora, vem te embora, vem te embora Bruxo, bruxo Só tua amiga bandida Agora todas as bandidas jogam a mão e dão de sal Sal, 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 sal e dão de sal Sal, sal, sal e dão de sal Agora todas as bandidas jogam a mão e só as bandidas Sal, sal, sal e dão de sal Sal, sal, sal e dão de sal E não faz cara de mal, e não faz cara de mal Sal, sal e dão de sal E aí, Júnior, que eu vou mostrar um vídeo E os farofenos estão aqui comigo E ela vem pinotizando com essa tcheca fatal DJ Tomek se tocando, fazendo cara de mal E vai descendo no grau, descendo no grau E vai descendo no grau, descendo no grau E o DJ tá me queixando, fazendo cara de mal E vou pinotizar um pouco a tcheca fatal E vou pinotizar um pouco a tcheca fatal Fazendo cara de mal DJ, a visão das produções é moral vigência E ela vem pinotizando com essa tcheca fatal DJ Tomek se tocando, fazendo cara de mal E ela vem pinotizando com essa tcheca fatal DJ Tomek se tocando, fazendo cara de mal E vai descendo no grau, descendo no grau O DJ tá me queixando, fazendo cara de mal E vai descendo no grau, descendo no grau O DJ tá me queixando, fazendo cara de mal Deixa eu dar um super abraço aqui pro meu empresário Alisson Meirelles E imprinte a maior impressão digital do baixo Tomek se tocando, descendo no grau Um abraço do bruxo aqui, baião Tá estourado, moleque Vai, vai, fogo Moleque comercial desse Meu Deus do céu Quem gosta de pagode, grita aí pra mim nessa parada Tá na hora de tu pegar a tua menina O teu menino, o teu viado Vem quebrar tudo agora Tá na hora, bebê Vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora Vem que Deus abençoe Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento O bruxo Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nele Tá, tá, beck, maná, dito, curuí Rianzinho, Aninha, Tizinho Um abraço Acaba logo com essa história de distância Pra que o teu medo e seu amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Vem, vem Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem, virisca, pra saber se é coisa da imaginação Você me deixa uma loucura Você vê como eu te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfie a cabeça, cuidado, tua boa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Só quem sabe canta aí Só quem sabe canta aí Então quem sabe canta aí Um, dois, três e tão O seu valor passa a ver se ainda pensa em nós Se o problema for a pouco ainda tem Rally da Vaca, o maior encontro de ciclistas do Brasil Todo mundo do Rally da Vaca é pra ir Se o problema for a pouco pode voltar Se ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem decora te localizar Dessa vez você foi imatura O bruxo Só quem está brincando Quero ouvir vocês Um, dois, três Vai, canta aí Do coração, assiste Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu amor da praça Vem se ainda pensa em nós Pode voltar Porque ainda tem O bruxo Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu amor da praça Vem se ainda pensa em nós Se o problema for a pouco pode voltar Porque ainda tem O bruxo O seu amor da praça Vem se ainda pensa em nós Se o problema for a pouco pode voltar Porque ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Falar isso aí da vida Quem é que tá solteiro aqui Levanta a mão pra mim Que eu quero ver Quem é que não sente saudade da ex Dá um grito nessa porra aí O teu amigo Que ainda sente alguma coisa Pela ex ou pelo ex Levanta a mão dele Ou então a mão dela agora Nesse momento Quem sabe filma E a galera do Asfalto Leandro de Campanema Alesson, Yuri Silva De Daduque e Golden Lá do Acara Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra não te ver Quem sabe canta, vai Me dói falar em bebê Bebeira como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite te... R3 da fuga Primeira dama Thalita também Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Se... Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Chuma na abraça aqui Pro Nilson Grau e a primeira dama também Está aqui com a gente Valeu pela moral de você Perguntas e depois fazeis Não tive coragem Equipe Estrada da Estrada Estrela da Estrada Está todo mundo na minha equipe Estrela Tô evitando os lugares pra não te ver Rejeitando os convites pra bebê Tô e falar em bebê Bebê era como eu chamava você Mão bebê, conveniência, Mocajubo, Eder Braga Está aí com a gente Saindo daqui eu vou tomar uma lá Viu, bebê Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso te mandou cana O quê? Chegaram com volta pra mim Está todo mundo doido já Raquearam-me Doido pra voltar com a ex Eu quero que vocês cantem isso aqui Não tava vendendo nada do bar Aí tocou o negócio do pagode A galera começou beber Começou da seja Cheia de mania Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer De mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Valo Igreja Tá aqui também Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Alô Sofia Cordovil Grande abraço pra você Tamo junto Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Agora o bagulho vai endoidar Só quem sabe vem comigo assim Quem tá chapado? Quem tá chapado? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Ô bruxo Esperando o ônibus da escola Sozinha Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Quem vai chegar doidão em casa aí? Pensando baixo pelos cantos Eu quero ouvir Por ser uma menina má Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Aí o Valder, pra você, viu? Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Um, dois, três e... Essa... Nem eu! Eu sou o poeta e não aprendi a amar Diego Rafael de Bocaju Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade Apaga tudo! Eu quero o rock doido, Tom Inxer! 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 Eu quero o rock doido, Tom Inxer!